De pichininha, carinhoso. Para de pichininha, carinhoso. Uh, uh, uh. Desculpa, senhoras e senhoras. Eu trabalho assim com vocês, carinhoso, difícil de seguir. Eu não sei se você ouvir, mas eu vou tocar música, piscinguinha, carinhoso, esses funk aí com o popo racha, aqui não, aqui é música, isso aí eu abomino, carinhoso de piscinguinha. Comigo assim, carinhoso. Um, 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 um. O que é isso? 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 O que é isso?